Oi 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 gente me contem como tá o frio aí na região de vocês aqui 10 horas da manhã tá fazendo 16 graus com sensação térmica de tipo menos zero graus porque eu sou cliente ao extremo e eu sinto muito tô doida para poder mexer no canteiro tô esperando me aquecer um pouquinho eu tô aqui ó uma blusa de frio duas luzes de frio uma calça comprida duas calças comprida meia no pé e mesmo assim eu tô com o frio extremo e 10 horas da manhã gente 10 horas da manhã aí eu tô doida para poder começar a replantar aquelas vincas no cantinho ali colocar as pedrinhas aqui eu acho que eu já vou animar para fazer isso agora porque é no inverno dia passa muito rápido muito rápido então a gente tem que aproveitar o dia e mesmo que a gente comece um pouco tarde animar porque eu no inverno hoje eu sou metade de mim no inverno metade eu sinto muito frio muito frio me contem aí o que vocês estão sentindo se ainda é onde você está muito frio como aqui e é isso bora para frente vou ali tirar um cara essas roupas animar mexer naquele jardim e vou filmar tudinho para vocês bora comigo a gente eu vou começar com o meu projeto florar esse jardim aí como já havia explicado vou tirar todas essas mutinhas ali deixar só as rosas e vou fazer colocar essas vincas que eu comprei e colocar as pedrinhas brancas aqui no buchinho e eu comprei um saco de pedrinha branca que seria para por aqui né só que não vai dar aqui mais ou menos cara uns cinco saco vai dar cem reais só de pedra e vai ser o jeito para deixar bonito tem que comprar né então bora lá vamos a obra a gente coloquei ali no buchinho esse composto orgânico que eu fiz que tem chica de galinha cinza de fogão de lenha areia terra de queimada e é esterco de gado e aí coloquei essa serraiazinha para colocar para ficar em cima da da terra aí coloquei o tnt aqui e agora vou colocar as pedrinhas brancas coloquei o tnt para ficar como se fosse a manta de pedrinha né porque a manta de pedrinha bem mais caro e eu já coloquei terita aí de outras vezes deu certo primeiro buchinho finalizado agora para partiu para os próximos e aí e aí e Aqui eu deixei a terra sequinha. Aqui ó, tá bem durinho, que quando eu tirar a vinca vai sair a raiz inteira e assim corre o risco dela, aí não corre o risco de eu perder a muda, né? Tá bem seco, tá vendo? Deixei bem seco. Aí eu vou, ó, bem seco. Todas estão assim. Aí eu vou deixar o turrão assim e colocar o substrato e bora, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. duas, duas mudinhas brotando nela essa aqui e essa aqui olha, brotando nela aí eu vou deixar aqui, elas crescem pro lado e dá muito bem pra eu poder dominar ela pra cima essa é uma roseirinha que é mini rosa acho que branca, aí eu plantei uma, duas, três vincas, aqui ó bem despissada que tem essa florzinha que ela dá uma vez no ano e aí ela nunca morre, mas também nunca produzem um montão, né? E aí tem três mudas dela aqui ó, três mudas delas eu vou deixar elas aqui que elas não atrapalhem em nada que elas são bem fininhas, e aí agora vamos ver o andamento da vinca, gente, confesso pra vocês eu nunca sou ansiosa com nada, mas eu tô extremamente apreensiva pra poder ver esse canteiro todo florido, se eu tivesse achado vinca com bastante flores ou maiores eu compraria e aqueles beijos eu fiquei doida pra trazer eles mas não trouxe, por quê? aqui é uma área de seca, né? e o beijo ele exige muito sol, tem que molhar todo dia de manhã de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde muita água, aí eu não trouxe, eu trouxe só um beijo não sei se é holandês pra fazer um teste aqui na sombra com pouca água e vamos ver, eu vou tirar essas folhinhas dele aqui fazer uma limpeza nessas folhas dele pra poder dar força pra essas flores abrirem e então, plantei algumas vincas aqui essa é a a hortência, deixei ela ali a hortência dá muita, muita folhagem, né? só que quando tem muita água, que ela dá muita folhagem eu deixei porque eu vou tentar controlar ela, deixar pouca quantidade e pouca folhagem e taquei a serraia, né? pó de madeira aí vou colocar pedras aqui, ó, o redor desse aqui embaixo porque eu tenho poucas pedras senão eu colocaria em tudo pra ficar ia ficar bem bonito, né gente? tem aquele saco ali de pedra? eu vou começar por... a tua amiga, Maria a tua amiga, Maria a tua amiga aí é isso bora lá montar obras novamente meus amores, como já era de se esperar as pedras não deram isso mesmo então eu vou comprar novas pedras e volto aqui pra poder finalizar juntamente com vocês esse canteiro e mostrar como tá ficando tudo lindo olha, não andeis ansiosos vamos focar no hoje porque o amanhã a Deus pertence viva um dia de cada vez e não se preocupe Deus não tarda e também não falha então eu já vou pedindo pra vocês deixar a sua curtida não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo beijos e bye